Seja muito bem-vindo ao canal Rota Espiritual, canal esse que não tem a pretensão de te apontar o caminho, mas sim de batermos papo aqui com pessoas e temas interessantes, para que você possa entender qual é o melhor caminho para a sua jornada espiritual. Eu sou Gilvan Arruda, produtor digital e dividindo a bancada comigo aqui. Avan, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto, assim, super diferente. Eu, assim, até ontem eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra, gente, desse assunto. A gente está aqui com a Raquel Siqueira, ela é terapeuta vibracional e o assunto hoje é Tamiana. É isso, Tamiana? É isso mesmo. Tamiana, Raquel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. E eu queria que primeiro você falasse quem é a Raquel. Então, pode se apresentar, por favor. Bom, eu sou terapeuta integrativa, terapeuta vibracional já tem um tempo. Eu comecei pelo reiki, que foi a porta de entrada na minha vida. Eu precisei do reiki no momento que eu estava péssima emocionalmente falando. E o reiki me trouxe de volta para a realidade. Então, eu achei muito interessante e eu quis trazer isso para mim. Porque se foi bom para mim, eu poderia ajudar outras pessoas, né? E aí eu comecei a estudar, fiz o primeiro mestrado, depois fiz o segundo mestrado. E as coisas vão acontecendo, porque você vai se conectando com as pessoas, né? Você vai se conectando, porque o mundo das terapias, das energias, das vibrações é gigantesco. É um mundo de infinitas possibilidades. Então, a gente vai se conectando e as coisas vão acontecendo. E aí foi uma longa jornada, até eu chegar na Tameana. Aí eu passei pelas mesas radiônicas, eu passei pela constelação familiar, Tarô. Eu trabalho com Tarô Cigano também. E trabalho também, faço um trabalho com animais. Faço um trabalho terapêutico com animais. Eu tenho uma sala de atendimento dentro de um pet shop. E a gente tem uma sala terapêutica lá. Onde o banho dos animais já começa um banho terapêutico com a cromoterapia. E daí tem a sala terapêutica que eu faço os atendimentos, tanto em animais, quanto em pessoas. E até que chegou na Tameana, que conquistou meu coração. É uma terapia vibracional fantástica. Que trabalha não só a energia, mas a gente traz os elementos da natureza também. Que são os cristais, a água, o fogo. Então, cada prática da Tameana tem protocolos específicos para a gente trabalhar. E elementos diferentes também. Olha que chique. Então, vamos lá. O que é a Tameana? E como ela se diferencia de outras terapias energéticas? A Tameana é uma terapia vibracional. Ela é relativamente nova em vista de outras terapias que já vêm trabalhando. Existem há muito tempo. Essa terapia foi canalizada por um argentino. O nome dele é o Juan Manuel Giordano. E ele recebeu essa canalização no momento em que o filho dele estava doente. E ele não sabia o que fazer. Ele já era reikiano. E quando ele começou a receber essa canalização, ele achou que os símbolos eram do reiki. E ele foi a fundo. E ele descobriu que não era. Até que ele recebeu, através de informações, meditações, que eram códigos vibracionais pleiadianos. Os pleiadianos, assim como os arcturianos, são uma raça de extraterrestres. A terapia com os arcturianos, por exemplo, as câmaras de cura, e para trabalhar com os símbolos dos arcturianos, precisa de uma sintonização, assim como no reiki. A Tameana não precisa. A Tameana, você tem a simbologia disponível. Você só precisa aprender a trabalhar com ela. Ativar os códigos, porque são símbolos. Símbolos vibracionais que a gente ativa nos cristais. São as ponteiras de cristais de quartzo, que são geradores de energia. Então, você ativa e através do cristal, essa energia é emitida para quem está recebendo. Então, nós podemos ativar nos cristais, mas nós trabalhamos também com o elemento água e com o elemento fogo. É uma terapia muito simples, é prática. A gente consegue trabalhar todas as áreas da vida. A gente consegue trabalhar, por exemplo, nós temos protocolos para ansiedade, depressão, síndrome do pânico. A gente tem protocolos que trabalham a prosperidade, a energia do dinheiro. Ou precisamos. Depois a gente vai ter que falar sobre esse assunto. Podemos fazer protocolos também para trabalhar a área amorosa de relacionamentos. Então, é uma técnica muito simples de trabalhar e muito completa. E o resultado da Tameana, eu costumo dizer que é como se fosse um interruptor de luz. É muito rápido. Então, assim, tomou conta do meu coração. Preciso urgente disso. E só para esclarecer para o pessoal, no momento em que ela estava falando sobre canalização, para quem é mais recente na espiritualidade não sabe a diferença. Então, a mensagem mediúnica, ela é de um espírito terreno passado para um médium terreno. A canalização, ela é de um espírito extraterreno e passado através de uma mediunidade terreno. É isso, né? Isso. Falando de uma forma mais simples, é isso mesmo. Então, quando você começou a falar sobre canalização, eu falei, poxa, já vem do pessoalzinho de fora mesmo, né? Bacana. Estão se relacionando com os iconezinhos de E. Ah, tá vendo? Entendeu. Fechou. O que me chamou a atenção na hora que eu olhei foi o ETzinho. O ETzinho. Falei, pera, tem alguma coisa diferente aqui. Vamos dar uma olhada? Ó, tá vendo? Eu posso já engrenar uma outra questão? E eu fico pensando que nós estamos numa fase da história da humanidade muito conturbada. E no meu coração aparece o seguinte, quanto mais a gente precisa, mais socorro vem. Exatamente. Então, eu vejo como que proliferou, no bom sentido, a quantidade de terapias para auxiliar esse momento em que a humanidade está passando por muitos e muitos desafios, né? Sim. E eu acho que a Tamiana também vem nessa enxurrada de coisa boa, né? Sim. E apesar de ser relativamente nova, porque se eu não me engano, eu não vou saber o ano certinho, tá? Mas foi por volta de 2010, 2012. Nossa, bem recente mesmo. É recente. É. Mas se vocês procurarem saber, por exemplo, sobre o canalizador da técnica, que é o Juan, ele faz retiros espirituais através dessa técnica e com outra técnica que ele também desenvolveu. E dá cursos de Tamiana pelo mundo inteiro. Que legal. E são multidões que seguem ele, né? E ele, nesses retiros, ele fala muito sobre as conversas que ele tem com os seres. Ele traz essas conversas. E o que que eles trouxeram? Realmente, a humanidade, ela está passando por um processo complicado, né? E a gente realmente precisa de ajuda, né? E eles trouxeram essa técnica da forma mais simples possível, para que o maior número de pessoas possam utilizá-la. Por isso que talvez eles não tenham feito por canalização, né? Ou por sintonização, que precise de um mestre, que faça como se te desse autorização para trabalhar com aquilo. Eles falaram que tem que ser da forma mais simples possível para chegar para o número maior possível de pessoas. Que legal. Quais são os principais benefícios da Tamiana? A Tamiana, ela limpa o campo energético. Ela limpa o campo energético, emocional, espiritual. Ela alinha os chakras, né? A gente trabalha com alinhamento de chakras também. Ah, eu ia te perguntar sobre isso também. Então, já foi respondendo assim. Ela trabalha também com alinhamento de chakras. Inclusive, eu trouxe o material depois, se vocês quiserem ver. Ah, pode colocar aqui na mesa. Você quer que pegue a sua bolsa para você colocar aqui? Não, está na pastinha transparente ali. E dentro da minha bolsa também, se você quiser trazer, tem os cristais também. Eu posso... Ah, que legal. Tudo. E nas pranchas, em algumas pranchas, a gente traz os chakras, né? Para a gente poder trabalhar o alinhamento dos chakras. Então, a gente faz esse alinhamento, a gente faz uma limpeza de campo. A gente faz também, não só trabalha a limpeza de campo energético da pessoa, como também limpeza de ambiente, a gente faz. Então, atua de uma forma muito profunda. Para vocês terem uma ideia, uma limpeza de ambiente feita com uma das práticas da Tameana, ela limpa tão profundamente que vamos supor que aqui é a casa da pessoa. Um exemplo, a casa, o estabelecimento comercial. A limpeza vai ser feita aqui e num raio de 500 metros ao redor da casa, por todos os lados, para cima e para baixo, essa limpeza também é feita. Então, só para você ter uma ideia. Ela irradia mesmo. Ela irradia mesmo. E daí eu costumo dizer que os seus vizinhos terão a limpeza por tabela. Está vendo? Olha só. Nem para um vizinho me fazer. E o alinhamento dos chakras, ele faz parte de todo o processo. Tem uma... Posso pegar? Claro, pode sim. Pode colocar aqui, não tem problema não. Ó, só para vocês entenderem, essa é uma das plataformas que a gente trabalha. Olha que legal. Posso virar aqui? Pode, pode virar. Ah lá. Essa é uma das plataformas. Está vendo que tem o bonequinho? Porque com essa prancha eu consigo atender à distância. Ah, bacana. Entendeu? Eu posso fazer o atendimento presencial, que eu vou deitar a pessoa nessa posição aqui, e vou trabalhar ao redor dela. E todos esses símbolos aqui fazem as ativações com chakras para fazer o alinhamento. E os códigos que a gente ativa, eu vou colocar os cristais aqui, porque vai se criar um vórtice. Porque a Tamiana, o princípio dela é que seja criado um vórtice de energia, através de um triângulo, de um quadrado ou de um hexágono. E a gente faz isso com os cristais. Vou pegar os cristais só para vocês entenderem, tá? Para vocês entenderem. Eu não trouxe todo o material porque não teria como. Talvez não seria viável acender uma vela, por exemplo. E é mais para exemplificar a técnica, né? Exatamente. Ó, os cristais que eu estou falando são esses aqui. Ah, gente, eu acho tão bonitinho. É, são essas ponteiras. Eles são geradores de energia, né? Então a gente faz um vórtice, ó. A gente cria um vórtice. É o cristal mesmo, eu achei que você trabalhava com outras pedras. É o cristal. Não, a Tamiana é só o cristal ou a turmalina preta. A turmalina preta também ajuda. Por exemplo, se a queixa da pessoa é uma queixa de dor física. Então existe um testemunho que é um papel em branco. Que a gente vai colocar o nome da pessoa, a data de nascimento e o que ela quer tratar. Eu estou com muita enxaqueca ou eu estou, sei lá, com dor no estômago. Alguma coisa assim. Então a gente vai colocar no testemunho. Eliminar dor no estômago, por exemplo. Então a gente vai trabalhar isso aqui. Coloca aqui. E a turmalina preta a gente coloca em cima do testemunho. Porque ela vai intensificar isso, essa limpeza. Porque pode ser apenas energético. Entende? Então nós trabalhamos com essa daqui. E aí se for alguma coisa relacionada à saúde, por exemplo. A gente vai ativar essa outra plataforma aqui, ó. Essa outra plataforma. Aqui a gente vai colocar cristais ao redor do corpo da pessoa. Como se fosse o corpo dela. Vai colocar o mesmo testemunho aqui. E nessa plataforma a gente vai deixar ativado. Deixar lá pelo tempo que for necessário. Posso mostrar aqui? Pode, pode mostrar. Bem legal, né? Muito. Agora essa plataforma aqui o povo vai gostar bastante. Dinheiro? É a do dinheiro. É a do dinheiro. Tipo. A gente consegue trabalhar a energia do dinheiro aí também. Preciso. Vamos marcar já o horário? Aqui a gente mede a vibração da pessoa em hertz. Olha, que bacana. Que legal. E com pêndulo? É com pêndulo. Eu ia falar, como que você faz? Com pêndulo. Que da hora. Eu costumo medir antes de começar o tratamento e depois quando eu termino. Porque geralmente a pessoa chega com a energia bem baixa e quando ela vai embora ela já vai com a energia bem alta. Que legal. E é instantâneo. Nós, por exemplo, se eu tivesse... É que eu não trouxe meu pêndulo, mas eu conseguiria medir o ambiente. E eu ia falar pra vocês. É tanto. Aí existe um símbolo da Tamiana que a gente ativa no ar. É instantâneo. Eu meço antes aqui no ambiente. Aí eu ativo esse símbolo no ar e meço automaticamente. É na hora. É muito legal. Muito bacana mesmo. E tem outras práticas também. Uma prática que eu uso bastante é essa. É um pouco parecida, mas ela trabalha especificamente ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Aquelas angústias que a gente carrega, traumas, bloqueios. A gente consegue trabalhar nessa plataforma. Que legal. E já aproveitar. Como que funciona uma sessão de Tamiana? A pessoa chega e fala. Eu quero fazer uma sessão. Eu estou te procurando pra dinheiro. Como funciona? Eu vou colocar lá na maca. Se for presencial, tá? Eu tenho uma sala de atendimento. Dentro de um banho e tos, igual eu te falei. Que é onde eu atendo os animais e eu atendo pessoas também. Mas os animais você atende pra Tamiana? Atendo. Gente, que legal! Tem uma prática específica pra animais. Então eu atendo também. Mas quando é presencial. Lá na minha sala eu tenho o cantinho que eu atendo os animais. E eu tenho o cantinho que eu atendo as pessoas. Que tem a maca, né? Então eu deito a pessoa na maca. E o que eu faria na plataforma aqui, numa sessão à distância. Eu faço ao redor da pessoa. Eu faço as ativações ao redor da pessoa. Aí eu coloco o mantra. A pessoa vai ouvindo. Na sala eu também trabalho com a cromoterapia. Então eu alinho várias coisas. Eu tenho os sprays energéticos também. Então tanto o atendimento presencial quanto o atendimento à distância. É basicamente a mesma coisa. Mas a diferença é que ali a pessoa vai estar sentindo. Vai estar recebendo os sprays vibracionais. Vai estar recebendo a cromoterapia também. Então a pessoa acha que entra no clima com mais facilidade, né? Sim. Com mais facilidade. Às vezes eu tenho até um pouco de dificuldade de trazer a pessoa de volta. Porque ela entra mesmo num processo meditativo. Porque essa é a intenção, né? E esse atendimento presencial. Eu também faço parcerias com alguns lugares aqui. Alguns institutos aqui de Rio Preto e de Itanabi também. Que eu faço atendimento presencial. E inclusive dou os cursos também. Que bacana. Que bacana. Mas aí a pessoa vai... Ela vai te procurar e se já envolve tudo. Engloba tudo. Ou a pessoa tem que te falar o que ela quer? Ela geralmente... Ela chega com alguma queixa. Tá? Aí conforme ela vai me falando a queixa dela. Eu já consigo entender o que que eu preciso trabalhar naquela pessoa. E aí eu vou englobando. Eu vou encaixando. Mas a Tameana é em todos os atendimentos. E existe contraindicação? Idade? Ou tipo pequenininho no pódio? Pessoa de idade? Ou pessoa doente? Tem alguma contraindicação pra Tameana? Não. Inclusive nessa... Existe só uma, tá? Mas enfermidades, por exemplo. Eu consigo tratar até energeticamente falando. Pessoas que tem câncer. Nessa plataforma. Então ela traz um alívio. Ela traz um conforto maior. A única coisa que o Juan já falou em alguns retiros dele. Que a gente recebe essa informação quando faz o curso. É se a pessoa tem alguma demência. Porque por ser uma terapia mais recente. Talvez não tenha nenhuma comprovação científica. De como a pessoa vai reagir. Mas fora disso. Qualquer pessoa. Não tem idade. Não tem nada. Grávidas recebem. Eu te pergunto. A grávida pode? Pode. Grávida pode. A grávida pode receber. E penso eu que diante dessa informação. De fato. Precisa de um pouco. De disposição do próprio paciente. Em querer ser ajudado. Por isso que uma pessoa em nível de demência. Ele tem menos. Ele tem um rebaixamento de consciência. Ele não tem tanta vontade ativa. Então acredito que deva ser nesse sentido. Faz sentido. Então as pessoas que tem mais disposição. Vão se beneficiar mais. Vão. Vão se beneficiar mais. Porque tanto as terapias energéticas. Como qualquer tratamento que você passe. Por uma medicina convencional. Ou por uma terapia energética. Não importa. A pessoa precisa estar aberta. Ela precisa estar aberta. E ela precisa ter a consciência. Principalmente. De que a mudança. Em primeiro lugar. Tem que partir dela. Tem que partir dela. Porque eu já recebi pessoas. Que fecharam um pacote comigo. Por exemplo. E a pessoa sempre volta. Com a mesma queixa. Sabe como se fosse um ciclo. Um padrão repetitivo. E aí a gente sempre fala. Olha. Faça isso na sua casa. Procura manter esse padrão. Procura mudar um pouco essa postura. Seu posicionamento. A sua fala. E quando ela volta. Eu sempre converso. Numa conversa. Eu vou perguntando. E aí a gente vai percebendo. Que a pessoa continua na mesma. Na mesma sintonia. Por quê? Ainda não chegou a hora dela. Ela não está aberta. E eu posso fazer o que eu quiser. Que ela não vai ver resultado. Não vai surtir efeito nela. Porque ela está fechada. Ela prefere se vitimizar. Porque muitas pessoas ficam vitimizadas. E terceirizando a culpa. Sendo que a responsabilidade é nossa. Nós somos inteiramente responsáveis. Pela nossa realidade. Não o outro. Colocar a culpa no outro. É fácil, né? E é o que realmente acontece. Mas trazer essa consciência para a pessoa. É extremamente importante. Para que o resultado seja mais efetivo. Muito legal. Como que a Tamena se conecta com outras práticas espirituais? Ou terapias complementares? Complementares. Qualquer terapia complementar. Vocês já devem ter ouvido falar das PICs, né? Que são as práticas integrativas e complementares dentro da saúde. Que hoje são reconhecidas pela OMS. E tem algumas regiões que tem no SUS também. Como o REIC, por exemplo. Então, como ela é relativamente nova e precisa de um tempo. É uma longa jornada, né? Até que se tenha comprovação. Porque tudo tem que ter a comprovação, né? Então, leva um tempo. Mas, ela é basicamente isso. Ela vai trabalhar exatamente o que as outras fazem. De formas diferentes, né? Talvez com uma velocidade maior ou não. Eu acho que vai depender muito da abertura da pessoa. Mas ela se conecta. Porque o propósito maior é ajudar a pessoa a ter consciência. A trazer a consciência para a pessoa. Trazendo a consciência para a pessoa e limpando o campo dela. A gente abre o espaço para ela receber as informações que ela precisa. Porque se ela está muito fechada, ela não recebe. E se recebe, ela não entende, né? Então, o papel da Tameana, assim como das outras terapias energéticas, é esse. É trazer essa consciência para a pessoa. Então, todas têm a sua eficácia. E todas acabam, uma sendo interligada na outra. Por isso que, às vezes, se eu estou aplicando uma Tameana, por exemplo. Eu terminei de aplicar a Tameana. E eu senti que ela precisa de, sei lá, que seja 10 minutos de REIC. Eu aplico. Então, uma complementa a outra. Eu acho que elas se conectam entre si. É como se fosse um emaranhado de luz. E aí, pegando esse gancho, eu queria comentar que, para você que, às vezes, está cético aí, pensando, pô, uma terapia aí recente, que não tem comprovação ainda, que vem de ET e tal, vai estudar um pouquinho a história da humanidade. Você pega lá, desde o hinduísmo, os hindus, lá nas escrituras védicas, já falam dos vimanas, naves que vinham trazer conhecimento à Terra, etc, etc, etc. Então, essa nossa ligação com os irmãos de fora, ela é milenar. Milenar. E segunda coisa, toda terapia que pode ajudar você a ter uma vida melhor, a minha opinião é, por que não? Por que não? E aí, eu já junto numa pergunta, no sentido de, a pessoa, às vezes, está com planejamento de vida, profissional, etc, e as coisas não estão engrenando. A Tamiana também pode ajudar nessas fases onde parece que tudo está parado, está estacionado, as coisas não andam. O que você pode me dizer sobre isso? Pode, pode ajudar e pode ajudar muito. Aliás, pegando o gancho que você falou, eu sempre costumo dizer que todo mundo deveria passar por um processo terapêutico, seja qual for, não só os energéticos, mas qualquer terapia, até da medicina convencional mesmo. Exatamente. Tem muitas pessoas que, não sei se isso é por preconceito, se é por crença, acabam não buscando isso, mas isso acaba impedindo o quê? Que ela evolua, que ela aprenda e que ela tenha a oportunidade de fazer diferente, né? E pode, sim, ajudar quando está travado. Eu vou dar alguns exemplos, tá? De alguns clientes que eu já atendi, que eu ainda atendo, não só aqui em Rio Preto, mas eu tenho clientes em vários lugares, daqui do Brasil e de outros países também. Mas eu tenho alguns clientes, por exemplo, empresários, comerciantes, que, ah, eu não sei o que acontece, que me procuraram, ouviram falar da Tameana, viu? Da mesma forma que você chegou e procurou. Eu queria saber como é que funciona. Tá, vamos começar com uma limpeza de ambiente, por exemplo, e a gente vai fazer um protocolo aí de prosperidade para atrair esse faturamento que você quer. A Tameana vai limpar o campo, vai destravar energeticamente aquilo que precisa. Por quê? Um estabelecimento comercial, seja ele qual for, grande, pequeno, médio, não importa. Tem muito movimento de pessoas. E pessoas de diversos tipos de energias, né? E aquilo vai ficando ali, né? Independente de se a pessoa entra e sai, ou se ela entra e fica, fica impregnado nas paredes, fica impregnado na gente, no nosso campo. E aquilo vai travando. Ela vai travando. Quando a gente limpa esse campo, ele abre. Por quê? Quando o campo tá fechado, travado, tudo que o universo vai mandando, não fica. Ele não consegue entrar. Quando a gente limpa e abre, destrava. É como se realmente abrisse as portas. Então, ilumina o campo. Um campo iluminado, ele vira um ímã de coisas boas. Preciso. Tu tá falando, eu tô pensando, nossa, eu vou marcar amanhã. É verdade, vira um ímã de coisas boas, né? Quando a gente tá com a vibração baixa, quando a gente tá com o campo impregnado de energias densas, mais daquilo vai vir. Ele vira um ímã porque é ruim. Agora, se ele tá iluminado, ele vai trazer luz, ele vai trazer prosperidade, ele vai trazer o que é bom, ele vai trazer o que você quer. Você vai conseguir atrair o que você quer. Aliás, uma das práticas da Tameana se chama Tameana Puja. Ela é uma prática que pode ser feita em grupo, inclusive, grupos grandes, né? Inclusive, eu trabalhei em alguns grupos por conta do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Ah, sim. E a gente ativou a Tameana Puja várias vezes, só pro Rio Grande do Sul, por conta de tudo que tava acontecendo. Porque é uma prática que pode ser feita em grupo, independente do tamanho. E essa energia é uma energia de magnetismo. Então, quando você participa de uma prática da Tameana Puja, você vai se conectar com tudo que você quer pra sua vida. Não importa o que seja. Se você quer um relacionamento, se você quer uma cura de alguma doença, se você quer dinheiro, não importa. Você vai se conectar com aquilo que você quer. Então, aquela energia vai trabalhar no teu campo pra isso. Aí, a própria Puja vai limpar o teu campo, vai expandir a tua aura, a tua consciência, e vai abrir os caminhos pra você receber aquilo que você se conectou. Então, eu acho isso fantástico. Enquanto ela falava, isso aí é um testemunho que acabou de acontecer. Eu tava pensando aqui, como encaixar uma pergunta sobre o Rio Grande do Sul na Tameana. No exato momento que eu pensei nisso, ela falou sobre as práticas em grupo pro Rio Grande do Sul. Nós fizemos, porque eu conheço bastante gente, participo de bastante grupo, e através da Tameana mesmo, eu tive muito contato com várias pessoas, e a gente se juntou. Por vários dias, em vários momentos, em vários grupos, gente, tal dia, tal hora, todo mundo ativando a plataforma da Puja para o Rio Grande do Sul. Então, a gente imprimia só o mapa do Rio Grande do Sul, colocava no meio da plataforma, e ativava a Puja para o Rio Grande do Sul. Então, isso foi feito muitas vezes. E com certeza chegou até eles lá de alguma forma. Com toda certeza. Com certeza. Olha só, gente. Não, fala, fala, fala. Não, eu ia perguntar sobre... Está rolando recentemente uma anomalia magnética no planeta Terra. Não sei se você leu sobre isso. E ela, nesse exato momento, está sobre nós. Eu leio o negócio do Sol, é isso? Também tem. Tem a ver. Porque essa anomalia faz com que o nosso campo magnético da Terra tenha mais fragilidade para barrar os ventos solares nessa região. E aí, onde vem a minha pergunta. Nós sabemos também que a Terra tem chakras, tem centros energéticos. Existem práticas da Tamiana, porque eu sei que, por exemplo, o reiki também tem essa prática de você vibrar pelo mundo e tal. Nesse sentido de focar na natureza, no planeta Terra, como que funciona? A mesma prática que a gente estava trabalhando para o Rio Grande do Sul pode ser feita para o planeta Terra. Que legal. Inteiro. E é possível. E, geralmente, quando... Por exemplo, se eu tenho essa ideia, se eu sinto, olha, tal dia a energia vai estar propícia para poder ativar uma puja para o planeta Terra. Eu coloco no grupo, gente, tal dia vamos ativar a Tamiana puja, quem concorda, quem topa. Aí todo mundo, em massa. Ah, eu topo. Então, tal hora, todos nós vamos estar conectados, cada um com a sua plataforma. Aí a gente coloca o mapa, né? Coloca a foto, a gente imprime a foto do planeta Terra e monta a plataforma em volta e direciona toda essa energia para o planeta. Então, sim, com a Tamiana puja, que acho que é a única prática da Tamiana que pode ser feita em grupo. Que legal. Todas as outras são individuais e é uma injeção de luz no planeta. Com certeza. Porque a vibração da Tamiana, ela é luz. Muita luz. E eu fiquei muito encantada. Eu posso falar rapidinho? Sim. Pode, deve. Eu gosto de falar dos testemunhos, né? É, eu ia te perguntar, você já está soltando. Pode desculpar. Não pensa não que ela pega, viu? É, começa a pensar o que eu penso, gente. É, porque semana passada teve um simpósio muito legal aqui em Rio Preto sobre essas práticas integrativas que eu participei, inclusive eu palestrei. E esse instituto, ele é um instituto em estuque, ele é parceiro meu, que eu gosto muito de lá. Participo do Congresso Zen lá também, faço palestras. Então, assim, é muito legal. E semana passada, nesse simpósio, eu dei uma palestra sobre reiki em animais e a comunicação telepática com animais também que eu consigo fazer. Gente, se você fizer, eu vou ter que marcar um horário com o Sam. Se você fizer, é sério esse negócio? É sério. É possível a gente conectar a nossa consciência com a consciência dos animais. Mas não tem nada a ver com a Tamiana. Não, não tem nada a ver com a Tamiana. É porque a minha palestra era disso. Mas no meio da palestra saem todos os assuntos, porque daí o pessoal pergunta, a mesma pergunta que você fez, mas isso tem a ver com a Tamiana? Aí eu falei que não, mas eu já entrei no assunto. Mas o que eu quero dizer? Terminando a palestra, veio uma moça que estava assistindo, veio falar para mim, eu posso conversar com você um pouquinho? Ela veio tímida, assim. Eu falei, pode. Ela falou, eu vou conversar com você porque eu tenho certeza que você não vai achar que eu sou louca. Eu falei, pode falar. Ela falou, o tempo todo que você estava palestrando lá na frente, eu vi a tua aura. Aí eu falei, verdade. Ela falou verdade. E como que era? Tinha cor? Ela falou, não. Era uma luz branca, muito grande ao teu redor. E atrás de você, o tempo todo, tinha um ser. Um ser muito grande e de luz. Ele era um corpo, mas ele era muito maior do que você. E aonde você ia, ele ia. E eu tinha certeza que era um dos irmãos pleiadianos. Porque eles têm... Os arcturianos, eles são pequenininhos e azulados. Não sei se vocês já ouviram. Por isso que você queria que ela trouxesse, né? Devia ter trazido, porque eu tenho os meus... Você tem? Ah, batata. É que eu fui cedo para estar na Bia, eu ia ficar lá, então eu acabei não pegando tudo. Mas só para vocês entenderem, os arcturianos, eles são menorzinhos e azulzinhos. Os pleiadianos, eles são muito grandes. Quem consegue ver, enxerga o tamanho deles. Dois e meio, três metros. Por aí, entendeu? Então é o que ela me relatou. E aquilo eu fiquei tão feliz de ouvir aquele relato, mas tão feliz e grata. Na hora eu falei, gente, eu amo vocês. Só tenho que agradecer. E eu recebo muitos relatos também de pessoas que eu atendo. Teve um relato que eu recebi que foi bem marcante, que foi até logo no começo, né? Eu tinha acabado de fazer o curso, fazia pouco tempo que eu estava atendendo. E a gente fica um pouco receosa, né? A gente fica, às vezes, um pouco insegura. É normal uma prática nova. E até que você comece a colher aqueles frutos, né? A gente tem... E de repente, eu estava um dia na minha sala de atendimento e um cliente desmarcou. Um ou dois clientes desmarcaram no período da manhã. Aí tudo bem. Está tudo bem. Eu atendi. Depois eu ia ficar um tempo sem atender. E aí o meu telefone tocou. E como eu não estava atendendo ninguém, eu atendi. Era um número que eu não conhecia, mas eu atendo porque tem pessoas que não estão na minha agenda. E aí era uma moça que estava com a voz trêmula, chorosa, e eu sentia aquela angústia. Ela falou, oi, meu nome é tal, a fulana de tal que me indicou. Eu preciso de um atendimento e eu preciso agora. Você consegue me ajudar? Aí eu pensei, falei, claro que eu consigo, porque sabe um pensamento de infração de segundos? Por isso que o cliente desmarcou. Acho que a necessidade... Eu falei, eu posso, com certeza. Eu estou em tal lugar. Ela falou, eu sei o teu endereço. Eu falei, quanto tempo você chega aqui? Ela falou, eu já estou chegando. Não demorou cinco minutos, ela chegou. E aí não deu tempo nem da gente conversar, mas eu senti a vibração dela, a energia, eu segurei ela um pouquinho na recepção, fiz ela respirar um pouco, dei um copo de água para ela, espirrei alguns sprays vibracionais, falei, acalma, senta, respira. agora a gente vai entrar. Lá dentro eu perguntei para ela, você quer falar? Ela falou, não. Eu falei, então deita lá na maca. E aí, a plataforma que veio para eu ativar foi essa daqui, que é a plataforma que trabalha a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, foi a plataforma que eu quis ativar. Eu mostrei só para vocês entenderem, mas eu montei a plataforma ao redor dela na maca e eu ativei. essa energia nela, que foi o que veio na hora. Falei, eu vou ativar porque ela está angustiada, ela está. E eu fiz. E a sessão demorou mais de uma hora porque eu terminei a sessão e ela continuou lá. E aí, eu senti necessidade de aplicar o reiki, apliquei a cromoterapia, continuei com os sprays vibracionais. Eu sei que foi quase uma hora e meia até que ela conseguiu voltar, levantar devagar, bem devagar. Falei para ela, vai devagar. Ela sentou na maca, aí ela desceu, aí foi, sentou lá e ficou. Eu falei, tá tudo bem? Aí ela respirou, falou, agora tá. Aí eu falei, você quer falar, quer conversar? Aí ela respirou fundo de novo e falou assim, você acabou de salvar a minha vida. Aí eu falei, que bom, eu fico feliz por você. Ela falou, não, literalmente falando. eu tava com um pensamento muito forte, suicida. E se você não tivesse me atendido, eu não sei o que teria acontecido. Aquilo me chocou, mas de uma forma tão profunda, tão profunda, que eu fico até emocionada de lembrar. Sim. E, então assim, ali eu tive a consciência de que eu tinha uma responsabilidade muito grande nas mãos. Não só por conta da Tameana, e aquilo foi muito bom, foi propício, por quê? a partir daquele momento eu já não tive dúvida nenhuma, e eu comecei a sentir segurança plena e total de fazer atendimento com qualquer pessoa, pra qualquer questão, com a Tameana. Então, e a partir daí só foram depoimentos positivos que eu tive, né? Mas esse, ele ficou muito chocado porque foi o, logo em seguida que eu terminei, então veio a resposta, né? Tá vendo? Você tem que acreditar, porque dá certo. E ela é minha cliente até hoje. Que legal. E ela me agradece até hoje, e ela fala nunca mais, ela tem os problemas dela ainda, ela ainda tá tratando, ela tem, ela passa com psiquiatra, ela ainda toma alguns remédios, mas ela falou que metade dos remédios ela conseguiu se libertar e ela nunca mais teve pensamento suicida. Que ótimo. Então, isso pra mim é muito gratificante. E eu acho, posso dizer de maneira categórica, como uma pessoa que tem depressão e tal, eu acho que as terapias, a espiritualidade, ela é a nossa âncora pra se manter equilibrado. Se você, em algum momento da vida, passar por algo parecido com o que ela relatou aqui, busque ajuda, busque um terapeuta, busque um psicólogo, não espere, porque essas energias que te levam a cometer um ato como esse, elas precisam ser cortadas. e eu acho que esse trabalho energético aqui é fundamental, porque não é só uma técnica terapêutica tradicional, ela atua no espiritual também, né? Atua. Então, é importantíssimo. Atua no espiritual, porque muitas, isso é fato, gente, isso é fato científico comprovado, muitas enfermidades do corpo físico sempre começam lá no emocional, lá no energético, lá atrás. Às vezes a gente traz ancestralidade, às vezes são traumas de infância, mas começa sempre no emocional. E aí, se a gente não tem um olhar amoroso pra isso, vem a consequência depois, porque o corpo da gente grita, ele grita por socorro. Então, é extremamente fundamental. E, inclusive, falando um pouco da parte espiritual, por exemplo, tem uma das práticas que a gente faz com a Tameana também, que se chama desconexão energética e também desconexão espiritual. Por quê? A gente consegue, a gente tem espíritos obsessores, nós temos, e a gente precisa cortar esse laço, porque senão ele fica aqui, no nosso subconsciente, e de certa forma comandando. Comandando a nossa vida. Exatamente. E assim como nós temos espíritos obsessores, nós temos pessoas encarnadas que são obsessores também. Ah, eu tenho um monte. Nossa senhora! Tem um monte! Nossa! Meu Deus do céu! Então, com a Tameana a gente consegue cortar o laço dos dois. Eu tô falando que amanhã eu tô marcando horário com a Tameana. Eu vou marcar toda essa galera que tá em mim. Muito legal, é fantástico. Eu sou suspeita pra falar da Tameana. E entrando nessa toada é onde que eu queria te perguntar. A Tameana, ela pode auxiliar também no tratamento de espíritos desencarnados? Por exemplo, eu tenho na minha casa uma sensação de que tem alguém ali, não sei o quê. Então, eu vou pra terapia, né? Ou é feito na minha casa, mas ele auxilia também aquele que tá do lado de lá? Auxilia. Auxilia também. Eu vou dar um exemplo pra vocês também de cliente, tá? A pessoa tava tentando vender a casa, vender o imóvel há muito tempo, né? E a pessoa me procurou e a princípio pediu pra eu fazer uma mesa radiônica. Falei, tá bom, vamos fazer uma mesa radiônica. Eu tenho outras práticas também. Não, mas eu ouvi falar da mesa radiônica, eu quero que você faça uma mesa radiônica do Arcanjo Miguel, que o Arcanjo Miguel também ajuda a limpar, né? Aí eu fiz a mesa e aí, no final, continuou falando que precisava fazer pelo menos mais três meses uma vez por semana e normalmente dá um tempo maior, né? Aí eu achei estranho, aí eu comecei a conversar com a pessoa, falei, aconteceu assim, assim, eu queria que você me falasse algo mais, né? Porque ele falou que já tinha acho que três anos que tava tentando vender a casa e nada dava certo e não conseguia e não sei o quê. Eles também não conseguiram ficar morando na casa, eles foram pra outro lugar e a casa tava vazia. e aí ele foi me relatando e em algum momento ele deixou escapar que tinha acontecido um assassinato lá dentro da casa. E aí eu comecei a entender, falei, então a gente vai fazer a limpeza de ambiente, nós vamos fazer três limpezas de ambiente seguidas, uma vez a cada dez dias, pra gente conseguir cortar isso e depois a gente começa a trabalhar com o campo limpo, a gente começa a trabalhar a venda dessa casa. Ele pegou e falou assim, ah, eu duvido que vai funcionar porque já veio pastor aqui, já trouxe até padre, não deu certo. Eu falei, vamos tentar, não custa tentar, né? É uma tentativa. Eu não tô garantindo 100% pra você porque eu também não fui até aí, eu não sei como que é, eu sei o que você tá me falando, mas as energias elas são inteligentes, elas vão atuar no que precisa. Então a gente fez primeiro um ciclo de três limpezas, uma a cada dez dias e depois eu medi a frequência da casa, a frequência da casa tava abaixo de 20 hertz. Nossa. Tava muito, tava extremamente ocupada por obsessores lá. Eu sei que no final ela já tava em mil hertz. Puxa. Então assim, a gente conseguiu fazer uma limpeza tão profunda que num prazo de três meses ele vendeu a casa com louvor. Então quer dizer, a gente conseguiu limpar aqueles obsessores que estavam lá foram retirados e eles foram mesmo. E era isso que tava impedindo que a casa fosse vendida. Então às vezes é algo muito mais profundo. Às vezes a gente não entende, mas vamos tentar. Não custa tentar. Podia ser que não desse certo, mas deu certo e ele conseguiu vender rapidamente. Então sim, a gente consegue trabalhar a limpeza espiritual, limpeza energética, fazer essa desconexão que tem algumas pessoas que chamam de divórcio energético, né? E é basicamente a mesma coisa. A gente consegue cortar esse laço aí porque existe um laço. A gente só corta e acaba. E desculpa entrar e cortar não sei quantas perguntas. Não, pode falar. Fiquei curiosa quando você falou. É que a mente é que tá borbulhando. Sem preconceito nenhum dos nossos irmãos evangélicos, católicos e tudo mais. Mas eu acho que eu já falei isso em algum episódio passado. Com o quê? você às vezes leva um padre um pastor e ele vai lá e expulsa aquela energia que tá ali. Essa energia como o próprio Jesus disse na Bíblia. Esse espírito vai arruma sete piores que ele e voltam. E o estado daquele ser torna-se sete vezes pior do que do início. Então, às vezes a pessoa por preconceito ou por desconhecimento acha que a atividade do pastor já resolveu. E na verdade não foi também descartada, mas talvez ela não resolva. Então, é importante buscar outras alternativas que trabalham de fato no ponto certo do problema, que é energético, é espiritual. Com certeza. E com certeza todos que foram lá conseguiram de alguma forma ajudar. De alguma forma. é que cada um dentro da sua crença, cada um dentro das suas práticas e está tudo bem. E talvez também ele também, o proprietário da casa no caso, talvez ele também não estivesse preparado, não estivesse aberto. Pode ser que seja isso também. É uma série de coisas, mas eu também não fico me apegando muito, não. Eu simplesmente vou lá e faço. Faço o seu trabalho. Eu vou lá e faço o meu trabalho. Porque às vezes você fica cutucando muito, a pessoa perde o fio da meada e ela passa a não entender mais. Porque entra o julgamento. Então vai lá e faz e pronto. Acabou. Acabou o assunto, resolveu. E ele de fato conseguiu vender a casa dele. Então eu não tenho dúvidas de que... Ele começou a acreditar depois? Acredito. É, né? De repente. Não foi sorte. Depois disso, depois disso ele montou uma imobiliária. Agora ele está vendendo casa na cidade inteira. Quando ele tem um problema ele chama a Raquel. Vai, Raquel. Vamos resolver essa. É verdade. Quais são as sensações de mudanças que uma pessoa pode esperar sentir durante e após uma sessão de Tamiana? Eu costumo dizer que são as fichas caindo. As fichas vão caindo. Porque às vezes você só precisa disso. Você só precisa ouvir o barulhinho da ficha caindo porque aquilo nada mais é do que você tomando consciência. a partir do momento que você toma consciência é o primeiro passo que você dá para a transformação. Então a pessoa começa a sentir de que maneira? Às vezes numa simples situação em que normalmente ela agiria de uma forma ela começa a agir de outra. Às vezes numa situação que normalmente ela bateria de frente ah, vou bater de frente ela começa a pensar e olhar por outro lado. Ou seja, ela mudou o olhar dela a fala dela a postura dela e o posicionamento. Isso é extremamente importante. Então às vezes você se depara com várias situações e pessoas parecidas, né? E aí vai depender da forma como você vai lidar com aquela questão. Então as terapias energéticas trazem essa consciência. E aí você começa a pensar poxa, da outra vez eu agi dessa forma não foi legal eu vou mudar eu vou olhar diferente e vou agir dessa outra forma. Agora eu acredito que vai dar certo e dá certo. Entendeu? Então você também precisa ter essa consciência porque às vezes as terapias vão te trazer essa consciência aí chega na hora você vai e chuta o balde de novo. E a consciência que você recebeu? O que você fez com ela? Cadê a tua responsabilidade? Entende? Então é assim que as terapias atuam. É assim que a Tameana atua que as outras terapias atuam também. Você traz essa consciência e você usa essa consciência de uma forma transformadora porque começa de dentro para fora. É assim que a gente trabalha de dentro para fora. Para a pessoa ir fazer uma sessão de Tameana ela tem que fazer algum preparo ou simplesmente vai? Simplesmente vai. Ela não tem que fazer preparo nenhum. E sobre o alinhamento de chakras você faz quando a pessoa pede ou toda sessão você faz? Toda sessão eu faço. Toda sessão porque nas plataformas se você perceber todos eles tem os símbolos dos chakras então em todas as práticas a gente faz o equilíbrio dos centros energéticos. É importantíssimo porque quando eles estão em equilíbrio o filtro funciona melhor porque a gente não bloqueia a chakra para receber para não receber energia negativa. Ele simplesmente vai do nada hoje eu vou ficar em outro lugar. Vou ficar toda torta. A gente alinha e equilibra dessa forma ele filtra ele consegue filtrar melhor é por isso que a gente tem que estar sempre alinhado. É que nem quando você vai trocar pneu no carro você não troca o pneu o cara não te dá garantia se você não fizer alinhamento e balanceamento aí, tá vendo? Exatamente. Boa, boa comparação. Quais são os desafios ou mal entendidos mais comuns que você encontra sobre a Tamiana? Quando a gente fala que é uma energia dos ETs Então, normalmente assim eu sei que isso vai cair por terra depois que muita gente vê esse vídeo mas tá tudo bem muitas pessoas eu recebo na minha sala eu não falo eu falo da Tamiana o que é a Tamiana? A pessoa já pergunta porque ela não sabe eu falo eu vou ativar as energias através dos cristais e através das cores porque realmente a gente trabalha as cores também tá vendo? Então eu uso os cristais eu uso a simbologia sagrada da Tamiana e a energia das cores é assim que a gente trabalha e aí tá tudo bem a pessoa não quer saber e ela viu que deu resultado e ela vai voltar quando ela tiver já num período que ela já passou por algumas sessões que ela já viu o resultado aí sutilmente eu trago essa informação e aí ela aceita por quê? porque ela viu o resultado mas dependendo da pessoa e a gente sente quando a gente começa a trabalhar com energias com pessoas a gente sente opa com essa pessoa eu posso falar não essa daqui eu tenho que saber falar senão ela não vai aceitar entendeu? e é assim que funciona mas tá tudo bem tá tudo certo eu costumo dizer que quem se conectar comigo vai ficar independente da energia que eu usar e quem não se conectar tá tudo bem segue a vida eu vou seguir a minha e tá tudo certo não tem problema nenhum agora pode caber uma perguntinha de humor? pode! alguém já ligou e falou assim eu posso falar com a dona Tamiana? verdade né? tem um nome assim essa não mas já ligaram pra mim escuta é daí que eu peço Uber Estelar? ótimo! isso é daqui vamos junto essa foi boa essa foi boa quais são as suas expectativas para o futuro da Tamiana como prática terapeuta? são as melhores possíveis é um sonho assim que eu tenho eu acho que todos os terapeutas que trabalham com a Tamiana pra ela chegar no mesmo reconhecimento no mesmo patamar de reconhecimento porque patamar de resultado ela tá no mesmo patamar que qualquer outra tá? mas eu digo reconhecimento pra ser reconhecida dentro das piques por exemplo eu tenho esse sonho e eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer principalmente hoje em dia né que a gente tem a tecnologia a nosso favor então isso cresce o reiki ele é milenar também e ele tá ganhando força se você for ver de pouco tempo pra cá né? claro que é muito mais tempo do que a Tamiana mas de pouco tempo pra cá e agora ele já é reconhecido pela OMS por conta dos resultados tem estudo científico e eu espero que a Tamiana também passe por esse processo eu tenho esse sonho e eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer porque cada vez mais tá crescendo cada vez mais tem pessoas que estão trabalhando estão procurando até pelos cursos né? por isso que a área de cursos também tá crescendo porque estão vendo os resultados como que funciona se a pessoa quiser entrar nessa fazer essa prática da Tamiana? existe os cursos como que funciona? existe nós temos a base da Tamiana a base da Tamiana são três níveis níveis um dois e três essa é a formação essa formação eu dou essa formação a pessoa vai receber o material isso no meu curso tá? se for um curso presencial ela vai receber todo esse material que eu mostrei aqui pra vocês todas as pranchas a apostila os cristais também eu forneço seis cristais desse daqui uma pedra de turmalina eu passo eu ensino a ativar todos os símbolos a usar todas as plataformas os protocolos e no curso tem as aulas práticas também onde os alunos tem a oportunidade de praticarem uns nos outros eles fazem uma troca então eles fazem as práticas uns nos outros então na prática a gente aprende melhor né? então é assim que funciona esse material aqui é da formação nível um dois e três existem outros braços da Tamiana que são cursos independentes por exemplo tem um Tamiana que se chama Tamiana Ninhos que é específico para crianças essa prática aqui pode também tá? mas ele não é específico ele não é específico mas ele pode ser trabalhado com crianças também mas a gente tem o Tamiana Ninhos nós temos os símbolos complementares que são outros símbolos que podem ser ativados juntamente com esses ou individualmente e são braços da Tamiana mas a formação é essa aqui e com essa formação a pessoa tem possibilidade de atender todas as áreas da vida todas as questões que o cliente dela trouxer ela consegue atender interessante só tenho mais uma para fechar tem como passar fazer Tamiana em animais tem como funciona isso eu fiquei super curiosa bom a mesma coisa tá? a gente pode pegar essa mesma plataforma aqui a mesma coisa a gente vai pegar porque os animais eles tem chakras também os mesmos chakras que a gente tem os animais também tem então a gente pode simplesmente colocar o nome eu preciso do nome e pelo menos a cidade onde ele está se tiver o endereço isso é a distância tá? se tiver o endereço coloca o endereço e a gente faz o vórtice de triângulo e ativa também se for presencial eu ativo nos cristais os símbolos deixo perto do animalzinho e coloco lá ele tá deitado tá andando e dou pra ele brincar e ele vai brincar com os cristais ele brinca ele vai com a patinha ele lambe ele empurra o meu gato ele ia empurrar até quebrar ele tenta morrer não quebra fácil não mas então pra que que faz a tamianinha animal pra alguma doença ou tipo pra que? pras mesmas questões os animais eles são muito sensíveis tá? muito e nós como tutores a gente acaba levando energia pra casa e acaba eles pegam né essas energias então as vezes um animal por exemplo que tem muita ansiedade muito agitado se você for conversar com o tutor os tutores também são então a gente consegue trazer essa tranquilidade e os animais se pras pessoas é muito rápido pros animais é quase que instantâneo é quase que instantâneo a minha cachorra adora quando ela tá deitadinha que eu coloco ela cheira ela lambe ela cheira ela brinca com a patinha ela fica fazendo assim ó e ela fica lá e ela dorme ela fica ela fica ela fica lá quando é presencial né então ele vai alinhar os centros energéticos que são chakras vai tirar a ansiedade o meu gato ele é chato pra caramba sistemático ao extremo ele me olha com uma cara tipo odeio você sabe tem como melhorar esse humor dele? tem como melhorar esse humor dele você vai falar alguma coisa né? vai tem como melhorar esse humor dele? troca ele de casa troca ele de dona o problema é o seu ele me olha assim com uma cara tipo odeio você troca ele de dona né? gatos são muito temperamentais mas o meu você não faz ideia ele é o extremo ó você quer saber em comunicação telepática eu recebi um não uma vez de um gato viu? o meu quer ver? se eu levar o meu vai ser dois porque a gente faz o caminho pra chegar e quando eu consigo me conectar eu me apresento e pergunto eu preciso da autorização não posso chegar já né? e aí era um gato que eu tinha que me conectar né? e aí eu cheguei ele tava nessa mesma pose que você falou e aí eu me apresentei ele me olhou com aquela cara tipo e daí? ai o meu gato você tá com a fã gente o meu gato e aí? aí eu perguntei pra ele me apresentei e falei eu gostaria de conversar com você a gente pode conversar? você me autoriza? não bem redondão não eu não insisti tá tudo bem te agradeço pela atenção e fiz a desconexão tá tudo bem o único não que eu recebi foi desse gato gente eu vou marcar pro Sammy pra ir lá e a gente vai ver pra ver como vai ser a cara dele eu tô até vendo é muito legal gente é muito legal nossa tem que consertar ele ele é muito bravo os gatos são temperamentais são eles têm vontade própria eles são temperamentais o meu é muito preguiçoso você falou a pessoa é agitada o meu é muito preguiçoso só que ele me olha com uma cara tipo eu te odeio mas deve ser isso uma diferença de agora falando sério deve ser uma diferença de humor né ele é mais calmo você é mais agitado então é essa distância né ou as vezes também ele é mais introspectivo é não tem pessoas que não gostam de interagir o meu gato então ele também não gosta vocês ameaçam ele eu falei assim eu vou arrumar outro gato você vai ficar aqui mas deve ter outro gato aí ele só vai olhar com uma cara mas eu vou levar vamos filmar vamos fazer isso vai ser interessante vai ser interessante aí ele vai falar não aí acabou a sessão né bom as minhas acabaram não eu tenho mais umas 15 então vai eu queria se você não se importar de nós aprofundarmos em dois outros temas na verdade voltar um pouco porque eu queria fazer duas colocações que você disse que as vezes a pessoa fica com o pé atrás por falar que alguma coisa que vem de ET pessoal eu convido vocês a assistirem este episódio aqui do Paranormal Experience que tem dois índios eu não sei se vai aparecer os dois aqui ah meu Deus até saí é aqui ó quer ver é esse episódio aqui do Paranormal que eu vou comentar também vai muda ah lá com esses dois índios esse episódio foi incrível porque não sei se você já acompanha o canal Paranormal Experience eu já assisti alguns vídeos e e lá neste episódio eles tem uma revista que chama os aliens entre nós se eu não me engano já está na quinta versão que são imagens geradas através de relatos das pessoas e aí eles usaram na inteligência artificial para gerar aquelas imagens dessas diversas civilizações que nos visitam legal muitas pessoas que tem sensibilidade já tiveram contato falaram ó esses daqui são arturianos esses daqui são pleiadianos esses daqui são x, y, z ótimo só que as pessoas que ficam com aquela suspensão de descrença assim podem achar ainda que está forçando a barra porque são pessoas que já vi nessa imagem em algum lugar eles trouxeram esses dois índios que vivem em tribos não sei se no Xingu ou na Amazônia enfim e aí mostrou a revista para eles primeiro eles perguntaram vocês já ouviram falar de aliens? aliens? o que é aliens? é tês? fora da terra? não nunca ouviram falar aí ele pegou assim pôs as duas revistas em cima da mesa tem um que fala português o outro não só fala o idioma dele indígena aí pegaram a revista e falaram assim começaram a conversar entre eles eles iam folheando e eles já tinham visto a maioria daqueles seres com outros nomes na floresta ah olha só então é um negócio assim que você não pode dizer olha ah essa é coisa de gente moderna que já viu no celular a imagem foi lá e falou que diz eles não eles estão lá na floresta mas eles chamam os seres do céu ah ou algumas divindades deles eles falaram tá catalogada nós conhecemos esse daqui por tal nome nós conhecemos esse daqui por tal nome então eles conheciam várias raças pelo menos umas dez eles nomearam ali no programa é incrível vale a pena assistir procura esse episódio aqui no paranormal procura aí paranormal experience índios aí vai ter esse episódio muito legal o que que eu quero dizer com isso que eu acho que nós já estamos no limiar das pessoas abrir a mente né essa coisa de é ter ou não é ter já acabou né é a mesma coisa você pegava na Europa antes da idade média quando se falava olha do outro lado do mundo tem gente morando lá o pessoal falava pro Colombo falava você tá louco maluco não existe ninguém do lado de lá e ele foi encontrou as Américas né e a mesma coisa com os irmãos de fora as pessoas que não têm sensibilidade pra ter esse contato no meu caso eu já tive vão ter preconceito vão imaginar ah não isso é que conversa de maluco o cara fumou uma e tá nessa então precisa se abrir e aí vem meu relato pra concordar com o seu eu comecei no espiritualismo há mais de 20 anos e aí eu via seres esbeltos numa silhueta com 2 metros e meio 3 metros de altura todo lugar espiritual que eu ia seja igreja seja missa seja culto seja centro espírita eu via esses seres lá a silhueta de seres muito grandes e aí passaram-se os anos eu nunca falei isso pra ninguém porque eu ia ser tido como louco né ou como pecador não você tá possuído aí né tá vendo essas coisas e aí muito muito mais próximo de agora eu fui numa terapia de cristais e a pessoa falou assim olha eu vejo vários seres magros altos energéticos de 2 metros e meio 3 junto de você são irmãos que colaboram com você ah sabia porque então esse tipo de conhecimento é fantástico e essa conexão a gente tem que estar mais aberto porque elas elas são muito frutuosas são irmãos muito mais aprofundados no conhecimento que nós com certeza o que você pode me dizer você foi cair numa terapia dessa não tem um acaso né o que você pode me dizer assim de conexão com esses irmãos o que você acha bacana disso do assunto se você não quiser abrir nada pessoal não precisa só comentário eu sempre acreditei eu sempre acreditei que não existe só a terra existem outros seres com certeza o universo é tão grande pra existir só nós aqui então eu sempre acreditei já tive já aconteceu comigo eu já vi naves eu já vi seres em meditações em terapias às vezes às vezes eu estou aplicando em alguém eu vejo eles ali principalmente por exemplo eu tive o primeiro contato com os arcturianos né com as câmaras de cura né com as terapias deles então eu tenho até a minha filha fez de biscuit pra mim a imagem deles que legal é muito legal então eu sempre acreditei e o que que eu acredito deles eu acredito que eles são seres de luz literalmente e ao contrário do que sei lá as conspirações acreditam e as pessoas que não tem conhecimento respalham tantas fakes por aí ao contrário de tudo isso eu acredito que a intenção deles é ajudar eu também acho literalmente feliz daquele que se abre pra isso feliz daquele que acredita se abre e recebe eu aceito eu recebo e agradeço então eles são seres de luz sim eu já tive muitos mas assim eu tenho eu tenho muitas histórias pra contar porque eu já tive contato com eles eu já vi naves então eu vi a olho nu eu vi até em uma sessão de ayahuasca mesmo eu não tinha nem tomado a medicina eu fui de acompanhante e eu estava apenas lá e eu vi assim nitidamente e foi muito bonito muito bonito mesmo em outros lugares também esse foi o mais recente tá mas em outros momentos um dia chegando em casa era acho que primeiro ou segundo dia de lua cheia e não estava nem anoitecendo ainda e a nave simplesmente passou nitidamente na minha frente na frente da lua cheia foi a coisa mais linda e parece que ela parou e ficou piscando pra mim e aquilo ali era uma nave eu tenho certeza que era entende então eu já tive já tenho várias situações que aconteceram comigo então eles estão sim aqui pra ajudar e eles estão por todos os lados viu a gente aqui tem pessoas que não tem a gente tem dificuldade pra entender isso aí porque eles tem uma vibração muito maior que a nossa nossa vibração é densa então as vezes as pessoas não conseguem se conectar com isso mas eles estão aí por todos os lados fantástico inclusive tem nesse momento maravilhoso e aí mais uma vez sobre isso é as pessoas tem que entender que eu tenho a minha teoria né Jesus é o governador da terra logo ele não permitiria que seres com conhecimento superior a nós mas uma moral inferior viessem se aproveitar de nós então se você em algum momento tem um pingo de fé em Deus ou em Jesus ou qualquer que seja sua você tem que saber que as coisas não estão ao léu existe controle existe então ele permite que esses seres cheguem até nós pura e simplesmente por intenção de ajudar com certeza porque a fonte criadora gente independente do nome que se dê porque a fonte criadora é Deus ele é o criador de tudo que é de tudo que a gente vê de tudo que é palpável ele é o criador inclusive da natureza e nada aquela passagem que fala da bíblia e eu gosto muito dela nada cai uma folha não cai de uma árvore sem que ele saiba então ninguém conseguiria se aproximar se ele não permitisse então a fonte criadora juntamente com os irmãos estelares só querem trazer luz para a terra e a energia de amor que é o que está faltando amor, respeito empatia isso está faltando demais na humanidade então eles estão aqui para nos auxiliar e mais uma vez eu falo feliz daquele que se abre para receber feliz daquele maravilhoso e para encerrar o nosso tema aqui eu falo que toda vez que eu chego em casa eu tomo um passe da minha cachorra que é me lamber da cabeça aos pés então eu acho eu acho fantástico essa proteção espiritual e essa benção divina que nós temos nas nossas casas desses animais porque eles nos ajudam demais a limpar as nossas energias por isso que você falou que eles são mais eles aceitam mais a terapia porque eles são iluminados na verdade os animais eles vieram assim Deus criou os animais para no mínimo tentar manter um equilíbrio porque os animais são puros já pensou se fossem só seres humanos pelo amor de Deus imagina a densidade que seria já é denso imagina a densidade que seria você já ouviu falar que os gatos são reikianos é uma expressão que o povo usa porque os gatos eles tem facilidade de pegar a tua energia e soltar sabe quando eles ficam se esfregando no chão na terra na grama é para liberar essa energia os cachorros já não tem essa habilidade eles não conseguem fazer os cachorros vão retendo retendo aí depois adoecem aí depois adoecem mais facilmente do que os gatos por exemplo mas eles tem essa nesse comportamento deles eles tem essa então o gato ele tem mais perspicácia ele só chega perto de você para te ajudar se ele quiser o cachorro não se você chamar ele vem mesmo que ele não queira né então tem esses comportamentos assim que são bem peculiares de um para o outro assim é bem interessante e aí uma última uma última colocação nesse sentido eu tenho uma história muito bacana minha avó era médium vidente né e a vida inteira a gente conviveu com informações que pulavam da boca dela né e aí uma dessas ela falou de uma vizinha nossa que o marido tinha morrido mas quando nós nos mudamos para lá nós pelo menos eu não me lembrava dele ter tido um cachorro se eu não me engano lá naquela localizada ele não tinha só que anos antes ele tinha tido um pastor alemão uma fêmea se eu não me engano enfim e minha avó viu esse senhor desencarnado e falou assim olha junto com ele tem um cachorro pastor alemão assim 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 que não desgruda dele aí a mulher a vizinha falou assim exatamente era um cachorro que ele mais adorou na vida e que com certeza os dois estão junto de nós aqui hoje como uma forma de proteção o que você tem para me dizer sobre essa proteção espiritual até dos animais os animais quando eles reencarnam quando eles desencarnam eles reencarnam muito rapidamente e muitas vezes eles voltam na mesma família então realmente quando tem uma ligação muito forte eles reencarnam e voltam para a mesma família mesmo que você pense assim eu vou pegar outro filhote você começa a sentir sabe como gente é o mesmo comportamento eu vi na casa da minha mãe isso acontecendo gente parece o fulano meu Deus pode ter certeza que é quase que 100% é provável que seja ele voltando para aquela mesma família e eles tem sim eles tem uma relação muito profunda e tem relatos de animais que seguem a família por gerações gerações e gerações e vem como vários outros animais às vezes vem como gato às vezes vem como outro animal também que também é possível acontecer mas existe sim essa relação existe essa ligação espiritual entre os seres humanos com os animais que fazem com que eles voltem para a mesma família e às vezes as pessoas sabem disso e querem que isso aconteça mas não é a gente que decide às vezes ele segue o caminho para uma outra família porque ele tem a agregar naquela outra família mas pode acontecer sim e quando esse laço é muito forte pode acontecer com toda certeza e eu tenho certeza absoluta disso porque eu já vi acontecer tanto na família antes de casar quanto até minha cachorra hoje eu levei anos para decidir ter uma cachorra e aí a hora que minha filha começou a pedir eu falei não tá eu vou pegar um cachorro mas eu vou pegar da raça que eu tenho sonho que é border collie e aí eu fui atrás eu pesquisei fui pegar numa cidade próxima aqui e foi uma conjunção de fatores e depois que eu trouxe ela num desses meus momentos de meditação de estado alterado consciência me falaram falaram olha você já teve uma vida com ela inclusive na Europa que é a originária da raça né então você já teve por isso que vocês tem tanta afinidade e é um negócio assim inexplicável né a relação que a gente tem com o bichinho com certeza inexplicável eu amo por isso agora eu já sei eu tinha uma meu gato ele é persa e eu tive há muitos anos atrás duas persas uma era a coisa mais gostosa do mundo parecia um cachorro onde eu e a outra era ranzinza provavelmente já tem isso já tem anos anos ela já deve ter desencarnado deve ser o gato com certeza provavelmente você tem os mesmos comportamentos as mesmas pronto achei o negócio já sei como que eu vou tratar muito legal você vê como que é profundo né eu já sei na verdade você tem um tapete persa na sua casa que foi feito com sangue de animais por isso que ele te odeia ai que humor credo o pessoal vai falar Vanessa mas é isso aí nesse clima de bom humor aqui eu só queria agradecer muito gostoso o papo muito legal as informações não conhecia esse esse ramo de de terapia desejo muito imagina um dia a gente fazer um retiro de da Tamiana lá em Machu Picchu com o professor nossa um acampamento de Tamiana imagina que maravilha um iconezinho que ela colocou na descrição dela me chamou atenção porque é um assunto que eu gosto eu já vi quando eu era muito nova né e eu sempre acreditei sempre eu também e na hora que eu vi o ícone eu falei gente pera calma pera lá isso vem do céu isso vem do céu vamos dar uma perguntada aí eu perguntei você respondeu deu um match deu um match é isso aí então só temos a agradecer foi um episódio muito gostoso todas as redes sociais dela que ela vai passar agora mas vão ficar aqui na descrição tá e acompanha esse trabalho que é maravilhoso e agora coloca aí pro pessoal todas as redes sociais todos os links enfim é bom nas minhas redes sociais o instagram vocês conseguem me achar como raquel só que o meu raquel ele escreve um pouquinho diferente escreve rachel com ch rachel r-a-c-h-e-l raquel ponto terapeuta esse é o meu instagram tem o instagram também do pet que é pet p-e-t care c-a-r-e pet care ponto spa s-p-a que é o o instagram do pet onde eu faço atendimentos também e eu também faço parcerias tá com alguns institutos inclusive eu tenho turma já de itameana pro final de julho que legal eu tenho uma turma que já tá em andamento online e tô formando uma turma presencial aqui em rio preto e tem mais uma turma que tá se formando na cidade de itanabi que é um outro espaço terapêutico que eu também tô fazendo parceria que chama sol do oriente que é maravilhoso eu fui inclusive hoje lá pra conhecer e foi incrível assim uma conexão fantástica então a gente já tem uma turma formada pro final de julho quer dizer está se formando ainda mas final de julho tem turma presencial tanto aqui em rio preto quanto lá em itanabi e turmas online também que estão sempre em andamento né a minha próxima turma online vai ser agora em junho já tem alguns alunos já inclusive tem uma aluna que está na bélgica e tem outra aluna que está na francia que legal nessa turma então assim pra vocês entenderem que as terapias elas rompem a barreira da distância não existe tempo nem espaço e a gente consegue alcançar o planeta inteiro maravilhoso e os céus e os céus exatamente gente eu que quero agradecer assim muito agradecer a todos que estão acompanhando achei fantástico me senti muito honrada muito agradecida meu coração tá quentinho por estar aqui e trazer a Tameana pro público isso pra mim foi o maior presente de todos assim muita gratidão muita gratidão a gente agradece eu amei é meio assunto eu achei sensacional é um assunto que eu acho que tem que ser realmente divulgado eu acho que muita gente ainda desconhece eu por exemplo desconheci mas eu adorei o bate papo fluiu bastante foi bem gostoso muito muito e eu tava um pouco nervosa quando eu cheguei mas você viu que é tranquilo né super foi só o primeiro minuto gente depois passou todo mundo chega aqui ai meu Deus do céu o que que eu falo calma é um bate papo é tranquilo né eles são uns fofos gente muito obrigado a gratidão é nossa então é isso aí pessoal não deixe de curtir compartilhar se inscreva aqui no canal senão minha boca não volta pro lugar deixa teu comentário aí dúvidas sugestões pergunte sobre Tameana que a gente encaminha pra Raquel Rachel não é do friends eu também pensei nisso e aí a gente vai aumentando a disseminação de conteúdo bom ao invés da gente ficar passando pra frente só coisa ruim a gente passa coisa boa tá bom muito obrigado por ter assistido um grande abraço e até mais